Olá João Santos comida com carinho como vão vocês eu espero que bem porque do lado de cá estamos bem então hoje nós vamos uma receita bem fácil né mas não sei antes pedir para vocês carinhosamente os que passam aqui pelo canal e deixe seu like e se inscreva no canal tem aquela força pra gente que desde já eu agradeço a todos os inscritos os que futuramente virão e aqueles que interagem deixa um like né e formamos aqui uma família bom então vamos lá a receita a pedidos eu vou fazer hoje uma sopa de ervilha né eu tenho aqui são três caixinhas de ervilha que dá um total mais ou menos de 510 gramas porque ela tem 280 com água né e drenada ela tem 170 então se as contas tiverem setas são 510 gramas vou passar aqui no liquidificador aqui nós temos 100ml de água para ajudar bater se precisar mais nós colocamos e eu vou tirar o barulho do liquidificador porque esse realmente é um que eu vou tirar o barulho do liquidificador aqui nós vamos lá para 100ml é pouco, viu? Então, eu vou colocar mais um pouquinho, porque ficou um pouquinho grosso. Vou tirar o som, tá bom? Bom, vocês desculpem os barulhos externos, né? Vou agora fritar aqui a calabresa e o bacon. Essa é super fácil, super rápida e muito quentinha agora pra essa época de frio, né? E na época de calor eu faço sem o bacon, né? E também é uma boa pedida, viu? Se vocês quiserem acrescentar uma cenourinha puxada também, aí eu vou subir vocês. Mas como me pedimos só da ervilha, é que é o tradicional que eu tenho aqui na minha receita e faz bastante tempo que eu não faço. Já volto. Agora já vamos colocar primeiro o alho. Aí vocês colocam na ordem que vocês quiserem, viu? Eu coloco o alho primeiro, porque ele começa a fritar. Depois eu coloco a cebola. E a cebola, então, para... E dourar o alho, né? Queiro bom. Começou a dar uma corzinha no alho. E já vou colocar a cebola. Os temperos são sempre alternativos. Vocês devem usar sempre o que vocês gostam, o que a família gosta, né? E aí Um pedaço de pílico não é a galera da cebola ou não é um treinada, né? Murchou a cebola, nós vamos entrar aqui com o nosso creme. Não precisam peneirar, não, tá? Sobeu toda a pelinha. Nada que vai incomodar. Se fosse aquela do pacotinho, que é a fresca congelada, né? Aquela, sim, sempre precisa. Agora vamos entrar com os temperos. E por último, acertamos o sal. O creme de leite. E aí Vou misturar bem, esperar ferver um pouquinho e já volto. Por último, a salsinha. Vou tampar e deixar ferver um pouquinho. Uns três minutos. Chegaram até aqui. Não deixem de deixar aquele like pra gente. Se for de gosto de vocês. Se inscrevam no canal. Eu desde já agradeço muito. Olha, pessoal. Ficou assim. Eu coloquei ali uma folhinha de manjeritão. Só pra dar um realce na nossa foto. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Uma sopa bem quentinha. É um caldo bem quentinho. E com bastante sustância. Tá bom? Um beijo grande em cada coração. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até a próxima receita, se Deus quiser. Como eu sempre digo.